Luiz, eu queria também trazer um outro caso dessa semana, lá em Alagoas, que é uma conduta de um juiz completamente absurda, tal qual essa de agora. Ele entrou e editou a sentença de um colega para benefício da própria família. Conta isso direito, olha que absurdo. É o caso do juiz Pedro Jorge Melro Cansação, da 13ª Vara Cível de Alagoas. Ele tem um filho que trabalha como advogado e em dado momento no seu trabalho, não se sabe se conversando com o filho dele, como ele chegou nessa questão, mas em um dos casos que o filho dele estava trabalhando, caiu em outra vara, caiu para outro magistrado, outro juiz dar uma decisão. Acho que nem pode cair para o próprio pai. Nem poderia cair para o próprio pai e o caso também nem deveria chegar naquela vara. Então existem essas questões, mas o pai, o juiz Pedro Jorge, olhou aquela decisão, pegou do sistema, mudou a decisão para beneficiar a causa do próprio filho, deixou a assinatura lá e deixou o caso no sistema do judiciário como se nada acontecesse. Deixou, colocou, fez uma mudança ali, teve a sua nova decisão apontada e deixou no sistema. É claro que não foi muito difícil de descobrir que ele fez isso, até porque o juiz que deu a primeira decisão olhou e falou, o que está acontecendo? Essa decisão não é minha. Esse caso caiu para mim, eu dei uma decisão que não é esta. Apurando o caso, descobriu-se que a decisão beneficiaria o filho do magistrado que deu a nova decisão. Então, num primeiro momento, houve uma advertência, apenas. Uma advertência ao juiz Pedro Jorge. Foi uma advertência, falou, bom, o que você fez é errado. Não faz mais isso, hein? É, não faz mais isso, mas bom, como não teve consequências... Você vai ficar de castigo. Olha isso, como não teve consequências mais graves... Com salários de degraus. Exato. Como não teve uma consequência grave, a gente vai deixar aqui, mas pô, não faça mais isso. E aí o CNJ, que anda trabalhando bastante nessa semana, deu uma decisão nova e falou, não, calma aí, isso aqui está muito brando, a gente vai dar uma nova decisão. E suspendeu o magistrado, mas, novamente, uma decisão de suspensão que deixa o salário de algumas dezenas de milhares de reais na conta ainda do juiz. Um juiz que já foi alvo de pelo menos 30 procedimentos no CNJ, no Conselho Nacional de Justiça. Então, já estava marcado ali, recebeu uma nova advertência e agora é suspendido, mas também recebendo o seu salário em dia em Alagoas. Não, e é tudo muito chocante nessa história, né? Mas, literalmente, ele inverteu a decisão. O que era contra virou a favor. E pior, o filho dele era o advogado e o cliente, um compadre dele. Todo mundo amigo, né? Como que pode um negócio desse? Ainda bem que o CNJ interferiu pra falar. Isso não é uma advertência, né? Fim de feira no Poder Judiciário, né? Fim de feira. Esse caso em Alagoas me deixou, assim, igual daqui. Sem acreditar. É difícil, às vezes, a gente olhar e falar. Realmente acontece. A gente falava de corporativismo, nesse caso ele passou por cima do outro juiz, né? Falou, tchau. O público e o privado se misturando como se nada acontecesse no país. E é aquela coisa, né? É uma decisão e o juiz achou que ia dar tudo certo, né? Mudou a decisão, ninguém vai ver, vambora, a gente segue. E depois, provavelmente, ainda marcaria um churrasco, né? Pra comemorar a sua vida. É, dia da churrascada. Dia da churrascada. Obrigado, Luiz. Obrigado, gente. Obrigado, Luiz.